Eu acho que o Rogério, acima de tudo, eu entendi o que ele fez a respeito do Canu, só que assim, tem gente que vai olhar só a hora que ele falar, quem toma gol não é o zagueiro, quem toma gol é o goleiro e tal, mas na mesma resposta, ou depois em mais duas respostas, eu até pedi para fazer uma outra pergunta, mas a assessoria do clube não deixou, eu queria fazer mais gol no final, e o fato de que jornalistas que não iam fazer, que tinham dito que não iam fazer, depois começaram a participar da coletiva, mas até o final ali, ele começa a responder e vai lembrando das coisas, ele fala de que não é Canu, mas depois ele diz, pô, eu sei que falhou e tal, ele mesmo confirma, depois que o Canu falhou no gol da equipe do Ceará, ele, em três respostas diferentes, ele cita que o Canu falhou, mas ele, normal, ele defendeu o atleta dele, ele não vai pegar o cara e jogar na cova dos leões para ser detonado, agora assim, não acredito que o Rogério não saiba que o Gabriel tem os melhores números, quando citar que o Gabriel tem os melhores números entre os zagueiros, ele falar que não sei, ele sabe, ele sabe, como ele sabe que o Arias é o jogador que tem utilizado de melhor forma na direita do que o Gilberto, ele disse que não tem time titular e não tem time reserva, mas no fundo, no fundo tem, esse é o time titular do Bahia, o time da principal competição é o time titular do Bahia, e não o time do Campeonato Baiano, você vai dizer o quê? Que se sim ou é lateral esquerdo, você vai dizer que o seu meio campo é Iago com o Tassiano e o Sidney ou o Roger, como ele utilizou, não é, esse é o principal time, essa é a principal competição, é onde ele tem um foco maior no início da temporada, como ele até fala depois, a respeito de clássicos, é onde ele tem adversários que podem dar a ele uma dificuldade maior, é onde ele tem um adversário que possa dar a ele uma dificuldade maior, é a Copa do Nordeste, e se não presta para agora, se não presta para o Campeonato Baiano, não vai prestar para o brasileiro, irmão, não vai prestar para o brasileiro, assim, eu ia falar em outros momentos, eu não entendi hoje, mais uma vez, ele inclusive trazer o Jota, não entendi, né, qual era o critério para trazer Jota, ele perdeu a Demi, gente, ele perdeu um cara de frente, no mínimo quem ele tinha que relacionar hoje era Roger e Gabriel, não era Jota, não era Jota, né, e tipo assim, se você, se você traz, eu acho que você faz uma seleção de 23 jogadores, 24 no caso, porque trouxe 3 goleiros, você faz uma seleção pensando em precisar colocar todo mundo no jogo, você não olha para um cara e fala assim, vou levar ele porque eu acho ele bonitinho e ele tem que conhecer Fortaleza, você não leva puríssimo, você leva porque em algum momento, em algum momento eu vou utilizar esse cara no jogo, eu posso precisar e utilizar ele no jogo, pode ser a terceira, a quarta opção, mas eu penso em algum momento utilizar ele no jogo, aí vamos lá, quem era o banco que ele tinha? Poxa, quem entrou aí com o meu nome, rapaz, na sala? Rapaz, entraram aí com câmera fechada e tudo com o meu nome, não sou eu, que eu estou aqui, ó, vou até sair, 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 não, é meu celular que eu tirei, mas não sei, então assim, quando você relaciona 23, 24 na viagem, você está pensando em utilizar todos, todos, se eu precisar, por que você traz três goleiros e um sempre é cortado? Porque se acontecer uma lesão no aquecimento, na viagem, o cara passar mal no hotel, o que for, você tem o cara aqui já no elenco, né, você já tem o cara aqui no elenco, se você traz o Jota, você está pensando em que em algum momento do jogo você iria reforçar o meio campo, eu traria Roger, gente, é uma insistência, é uma insistência no setor defensivo, quando na própria rodagem que ele citou, ele poderia, no jogo contra Jacu e Pense, ter utilizado o Marcos Vitor, ele poderia ter começado o jogo com o Marcos Vitor, ele poderia ter colocado David Duarte, Marcos Vitor e Gabriel, já que ele queria colocar os dois, ele poderia durante o jogo, quando ele fez várias substituições, ele tirar um dos zagueiros e colocar o Marcos Vitor, poderia ter feito isso, Ah, estou devendo a ele, meu irmão, é o que? É empréstimo? Não é assim não, tipo, ah, vai jogar porque eu estou rodando todo mundo, e aí uma hora eu tenho que ser bonzinho para ele uma oportunidade também, eu acho que a princípio é merecimento, acho que a princípio é merecimento, o que eu estava falando em outros momentos, e eu repito, não sei, pode encher os olhos do treinador, né, Rogério jogou bola, eu não vou aqui dizer que eu entendo de bola mais do que o Rogério, que não é isso, não estou dizendo isso, mas o Rogério vive, o Rogério treina, tem algo em Canu que agrade ele, gente, por mais que a gente veja Canu sair jogando errado, a bola do tiro de meta que Marcos Felipe corrolou dentro da área, e ele quase perde a bola para o atacante do Ceará, quando ele foi sair jogando com áreas, ele botou a bola alta demais, deu a bola para o Ceará, sorte que cortou e mandou para o lateral, mas uma bola que era de posse do Bahia, dentro da área, meus zagueiros saíram jogando errado, tivemos a pior zaga do ano passado, a pior zaga, David Duarte, Canu e Vitor Humbo, eram os piores que a gente tinha aqui, qual é o prêmio? Coloca os dois, bora com os dois, ah, eu utilizei Vitor Cuesta e Gabriel Xavier, irmão, no Campeonato Baiano, no Campeonato Baiano, jogou um bavi com a pior zaga que tinha para jogar, a pior zaga que tinha para jogar, por quê? Porque se ele entende que o motoclube era o jogo mais importante, teoricamente quem jogou o motoclube seria o time titular, se ele entende que Ceará e CRB é mais importante do que Jacui pense, é porque esse sim é o time titular, quando você pensa que eu tenho um jogo mais importante e vou poupar minhas melhores peças, aquela é a equipe que você está pensando que é o seu time titular, é a sua força máxima, é a sua força máxima, não é querer crucificar um jogador, não é jogar o cara na cova dos leões e querer culpar o cano pelo gol, é querer dizer que os principais gols que a gente toma é quando ele está na zaga, coincidência ou não é com ele na zaga, coincidência ou não é do lado dele, meu irmão, pronto, agora é todo mundo cego, deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho, porque eu nem vou falar do canal de Ibarra e nem do Viajando com Pouco, mas 70 mil aparelhos conectados, aqui não se vê um elogio a Canu e está todo mundo vendo o jogo errado, é um baita zagueiro, é um grande zagueiro, ano passado era capitão, não sei porquê, porque eu não vejo liderança em campo, não vejo liderança em campo, você não vê o Canu aparecendo, nem sequer para consertar o seu sistema defensivo, até porque ele vai consertar o quê? Que na maioria das vezes o erro é dele, né? Quando o Bahia tomava as violas de 12 fora de casa, quem aparecia para falar era quem a torcida massacrava, era um Rezende, era um Sissinho, que até aqui no empate 0x0, a torcida querendo matar, parava e falava com a imprensa, e por aí vai, gente, eu digo acima de tudo, meu irmão, eu sou Bahia, eu quero o melhor para o clube, eu quero o melhor para o clube, agora eu vou analisar o jogo, ah, fulano tem que ser titular, porque, pô, ele chega cedo no CT, ele almoça no CT, ele janta no CT, acaba o treino, mas ele continua lá correndo e tal, mano, é só por força de vontade, né? A Canu deu passe, que Itaciano tabelou com áreas e saiu o gol, então não bota na zaga, bota Canu no meio, no ataque, e por aí vai, a Zé Rafael era o atacante que mais desarmava, o que é que a Bel fez? Você desarma, então você não é atacante, você vai virar volante, venha, você vai jogar aqui no Palmeiras, você não vai jogar lá na frente, lá na frente eu quero gente que faça gols, já que você tem bom passe, você vai desarmar, você tem bom desarme, você vai desarmar e vai construir o início da jogada, então pronto, vamos ver até onde, até onde vai ser isso daí, o que é que vai custar, o que é que vai custar, né? Porque eu digo uma coisa, tem um pensamento de trazer, mas não vai trazer por trazer, o Bahia não vai chegar no mercado e contratar apenas, apenas, porque olhou para o jogador e falou assim, ah, eu vou trazer esse aqui, que o torcedor vai gostar, porque eu contratei qualquer um, e pronto, o Bahia não vai fazer isso, gente, o Bahia não vai fazer isso, a gente está capengando do lado esquerdo e sem um lateral, por quê? Porque optou por esperar o Iago, esperou, 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 tentou antecipar o Borducci, não conseguiu, não conseguiu, e aí, pronto, hoje é Cicinho, hoje é Cicinho, o nosso lateral esquerdo, hoje é Cicinho, né? No Campeonato Baiano, dá para jogar tranquilo, menos no Bavi, se ele vai botar Cicinho na lateral esquerda no Bavi, hoje ele colocou Juba, né? Do lado esquerdo, eu até imaginei quando Juba entrou, que ele ia manter Resende lá, e colocar Juba no ataque, ele colocou Juba no, no, no lado esquerdo, na lateral esquerda, e puxou Resende para o meio campo, mas, é isso, eu respeito o que Sene falou na coletiva, não concordo com relação a, a manter o, o Canu, né? Não concordo, sinceramente, acho que o Gabriel, poderia ser esse jogador, ao lado do Cuesta, né? Mas, por aí vai, vamos que vamos, vamos ver o que é que, que acontece. Quem está massacrando o Canu, é o próprio Rogério Sene, com insistência, deixa eu fazer assim, que eu acho que fica melhor, aqui, eita, aqui, com insistência, a torcida não aguenta mais, injustiça com Gabriel, cara Sene errou hoje, fez nessa resposta para o Marinho, ou é porque está ganhando, não pode falar, não, não é questão de ganhando, não, é opção, é opção não, perdão, é opinião, pô, ele acha que, o erro que, boa parte da torcida vê, boa parte da imprensa vê, não procede, ele vê um jogo diferente, né? Ele entende que, não erra assim, e pronto, e acabou, e que se, como ele falou, se for procurar aí, todo mundo vai errar, mas, não é bate-papo, gente, de, de, de boteco, era uma entrevista coletiva, eu fiz duas perguntas no começo, porque até então, ninguém queria fazer, depois começaram a aparecer, e querer fazer, e aí eu não pude fazer outra, e, a única coisa ali, para se dizer, a respeito de falar assim, ó, não é, não é um bate-papo, e tal, e de, de sistema defensivo, ah, todo mundo erra, que poderia dizer, beleza, todo mundo erra, Canu já errou, Gilberto já errou, David Duarte já errou, Gabriel já errou, Marcos Felipe já errou, né, mas, bora olhar quem erra mais, no sistema defensivo do Bahia, bora, porque eu acho que o Dade, que pega bons números, pega números ruins também, né, talvez, a maioria da torcida, e a maioria da empresa, esteja errada, mas vamos para frente, deixa eu ver aqui, mas Canives, der uma braga no Bavi, que nos faça perder, eu quero ver se ele, bancar Canives, velho, ele não bancou Adriel, gente, ele não bancou Adriel, no jogo seguinte, ele botou Danilo, no jogo seguinte do Baiano, ele botou Danilo, ele não bancou Adriel, né, tipo, ah, não, eu queria, dar minutagem, a Danilo, e tal, coincidência, ter sido depois do Bavi, ter sido depois do Bavi, que Adriel toma três gols, e é praticamente escolhido, como o pior em campo, naquele dia, massacrado, junto com o Rezende, junto com o Cauli, Everton, e seja lá mais quem, né, vamos que vamos, deixa eu ver aqui, ele deu desculpa, de que dois estão jogando, no mesmo tempo, e não tem titular, era para você perguntar, sobre preferência dele, Canu, jogar os jogos mais importantes, mas é isso que eu falei, é coletiva, né, o microfone já não, já não estava comigo, e aí ia ficar aparecendo, perseguição minha com Canu, e não foi, perguntei para ele responder, né, para ele falar, para o torcedor, porque que ele escolhe Canu, né, e pronto, alô Jonas Stelman, um abraço para você, meu velho, tamo junto, viu, Pucu, você acha que o Bahia consegue, dar conta dia 20, com o elenco atual, consegue se entrar, com o espírito de jogar Bavi, se entrar como entrou no Barradão, achando que era só mais um jogo, do, do, do calendário, não, agora, eu não vou por essa onda aqui, de, de, de professor Pardal não, viu Daniel, velho, são 13 jogos de Rogério, tire o de Rogério Ferreira, são 13 jogos de Rogério Ceni, ganhamos 11, ganhamos 11, né, e, tipo, as duas derrotas, a gente faz dois gols em uma, que é um clássico, que tudo pode ocorrer, tudo pode ocorrer, tudo pode acontecer, e uma do River, que beleza, a gente perde, os caras fizeram gol, botaram a bola na trave, mas a gente foi muito melhor no jogo, a gente foi muito melhor no jogo, foi incompetente no ataque, né, de, de fazer o gol, o Everaldo perde um gol, o, o David Duarte dá uma cabeçada na trave, a gente foi incompetente, mas foi muito melhor do que o River, né, foi muito melhor do que o River, mas, são 13 jogos, onde só tem duas derrotas, e não empata, hoje, por um momento, eu achei que a gente empataria a primeira do ano, mas não empata, não empata, ganhamos 11, e perdemos dois jogos apenas, né, vamos que vamos, essa sequência de jogos é desumana também, imagina você jogar uma fase de baiana, e na terça tem Copa do Brasil, jogo único, Bahia, pronto, ele, ele entendeu, gente, a gente deu 4x0 no Motoclube, 4x0 no Motoclube, que com todo respeito ao Motoclube, é nível de Campeonato Baiano, é nível de Campeonato Baiano, tanto que, ele apelou um pouco para o time principal, e a gente ganhou o jogo de goleada, né, até Yuri pergunta, tipo, pô, Caio Alexandre, que você tirou pensando no jogo e tal, como já estava ali o placar elástico de 3x0, para que botar Caio Alexandre no jogo? Por que não pensar em poupá-lo já do jogo, para descansar e tal? A gente viu hoje um Everton melhor, porque não sequer foi relacionado no jogo passado, mas a gente vê um Cauli, que parece que a perna já está pesando, né, um Cauli que já não consegue, como era antes, raciocinar o tempo todo, durante o jogo, Cauli tem pesado bastante a perna, não tem jogado bem, como jogava no ano passado ali, os 90 minutos que apareciam no jogo e tal, você pouco via o Cauli errar, hoje você vê, gente, o Cauli errar, é a maratona de jogos? Sim, sim, eu atribuo ao cansaço, seja físico, seja mental, mas assim, quando você não levou o Everton Ribeiro, não levou o Marcos Felipe, não levou o Canu, para o jogo com a Jacó e Pense, dava também para você não levar o Cauli, que se eu não estiver enganado, não lembro se vocês podem dizer no chat, eu acho que não entrou no jogo, só que tem aquela coisa, concentrou, aqueceu, né, tipo, não, 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 não ficou no lado do relaxar, né, do poupar, ter 24 horas de descanso e tudo isso, então acho que dava para ter poupado ali o Cauli também no jogo. Desde o começo do jogo, eu sabia que o Bahia iria ganhar, o Ceará se expõe muito, para o Bahia isso não se faz, está dizendo aqui, o Caio Felipe, a gente, no primeiro tempo, a gente finalizou pouco, né, foram três finalizações, que exigiu do goleiro, tem uma finalização do Everton para fora, que ele poderia ter tocado no Jean Lucas, mas no todo, eu vi um Bahia mais seguro do que o Ceará, eu vi um Ceará que esperou o Bahia, tentou, em alguns momentos do jogo, explorar contra-ataque, e quando explorou contra-ataque, levou a vantagem em muitos desses contra-ataques, dependendo do lado que era, porém, mais um partidaço do Santi Arias, eu até escolhi na rádio, o Arias como o melhor em campo, com uma menção honrosa para o Tassiano, né, o Everaldo marcou o gol, mas Rogério falou na coletiva, que o Everaldo dentro da área, mais, ou seja, para prender o zagueiro, isso ele conseguiu fazer, só que ele não participou do jogo, né, você não viu um Everaldo participativo no jogo, você viu um cara dentro da área, que estava, tipo assim, preocupando a zaga, se eu sair daqui, a bola chega, esse maluco vai matar, e foi o que aconteceu, a zaga não saiu, mas a bola chegou, e a bola que chegou, ele exigiu uma grande defesa, do Richard, e na segunda ele fez o gol, né, depois não conseguiu dar sequência, Rogério tirou ele, colocou o Tassiano, para dentro da área, que foi quem fez, o gol, do triunfo do Bahia, no dia de hoje, deixa eu ver quem mais por aqui, Bahia jogou como se estivesse na Fontenova, porém, tem que ser decisivo, eu acho que, o Rogério até falou disso na coletiva, eu acho que a posse de bola do Ceará, em algum momento, foi maior, não sei, se no primeiro tempo e tal, mas, foi um time que, não deixou só, o Bahia, jogar não, também tentou, também buscou, incomodou, boa parte, Marcos Felipe fez, duas grandes defesas no jogo, a cabeçada do Mugni, então, o gol aberto, ele estava caído, levantou, e fez uma grande defesa, né, Pucco, há possibilidade do lateral esquerdo, e o Iago vir, não, não há, não há mais, não há, até porque a janela fecha amanhã, para isso, ele teria já que estar, um exemplo, em Salvador, ter algum tipo de transferência, porque, para ele vir antes, teria que ser transferência, porque ele ainda tem contrato na Alemanha, então, não há, essa, essa possibilidade, né, de, de transferência dele, o Iago, o Bahia tentou de todas as formas, para que antecipasse essa vinda, só que ele está jogando, ele está de titular na Alemanha, e o próprio Bahia, já se conformou, que ele só vem em julho, né, então, não há possibilidade, estamos precisando de equilibrar o lado esquerdo, o Bahia sabe disso, o Bahia sabe disso, o público acha que a diretoria, foi displicente, quando liberou o Matheus Bahia, cândido, sem ter ao menos, uma peça de reposição, engatilhada, esperando, esperando por Iago, vindo só em julho, imaginava-se que, conseguiria a antecipação do Iago, né, primeiro ponto, é, a questão do Matheus Bahia, Matheus Bahia veio para o Ceará, né, acho que não pode ser relacionado, pelo, pelo lado contratual, e Cândido, já falei isso em outros momentos, ele, ele, quis ir embora, foi pedida de Paiva, e, a princípio, para Rogério não aprovou, né, então, não tinha por que Cândido ficar aqui, é, o que não contavam, lógico, era a lesão do Rian, o que não contavam, era a lesão do Rian, e, e nisso, é que tem essa questão de não ter um reserva, ah, não, talvez Rian, ali, quando pegar um ritmo, pá, eu utilizo o Rian no Nordeste, tem um Rezende que pode jogar por ali, e tem um Juba, que é um lateral esquerdo de origem, que virou um meio atacante, ou um atacante de beirada, dois, três anos atrás, então, acho que, pensamento foi feito nessa, do que é Bragalho, não sabia se disse sim, ou descobriu, durante a temporada, acho que o pensamento foi esse, e que tem, um certo ponto, de erro, né, de planejamento, onde o Bahia acabou, é, ficando sem um lateral esquerdo. Marinho, Marinho, Marinho Jundô.